salve galera, trazendo para vocês aqui mais um desafio missões concluídas para o caixa da ferrovia, eu estou aqui em valentine você pode ir em Rhodes, Anisburgo, San Dennis você puxa uma missão de modo livre, ou a missão que você achar mais conveniente para você fazer eu acho essa aqui é mais rápida a gente vai pegar o Alforge ali fora isso, vai pegar o Alforge a entrega é aqui em baixo, fácil, rápido, sem problemas você pode aproveitar e já concluir mais um desafio que é visitar uma loja em valentine passa no açougueiro ali tá vendo os bandidos ali mas não vão alcançar a gente aí desafio concluído, fácil, rápido deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente valeu